E deixam o passado lá para trás, às vezes o passado que passou você está trazendo para o presente, às vezes esse passado que você não deixou ainda da sua vida, está lhe atrapalhando a sua vida sentimental, está atrapalhando a sua vida espiritual, deixam o passado lá para trás, deixa isso, esquece, não fica vivendo o passado no presente, porque você está vendo que o passado está estragando o teu presente, Deus quer fazer coisa nova na tua vida, Deus quer fazer coisa nova na tua história, mas para isso você tem que se desapegar do passado, então começa a viver o presente.